Fala galera, aqui é o Fernando Mota e mais um vídeo diretamente do Rio de Janeiro para o Brasil e para o mundo de Suzuki Naked GSX-S1000 Cansado galera, saindo do meu último cliente do dia, deixa eu ver se está filmando Não está piscando, mas está gravando E é isso aí, partiu Rumo Gávea E vamos embora galera Calor, cara que está fazendo no Rio O pessoal fala que eu reclamo do calor, reclamo mesmo Pô, está calor para cacete Está muito quente galera, muito quente mesmo, vocês não tem noção, sério Eu sei que muitos vão estar questionando aí o ângulo da câmera Ih agora, deixei a mochila ali não Bom, muitos vão estar questionando o ângulo da câmera No outro vídeo eu explico melhor E vamos lá Aqui, essa rua aqui é a Sequeira Campos É uma rua que tem bastante, bastante moto, né Tem bastante lugar para vender peças de moto, pneu Mais para motos até de baixa cilindrada, entendeu O pessoal vem muito aqui Inclusive tem uma loja ali que só aceita dinheiro Mas tem um preço muito bom Putz, fiquei preso aqui, cara Estou de bobeira aí Dei mole galera aí E vamos lá Eu vou mostrar para vocês aí Bom Até já passou Era lá para trás, não deu para mostrar É galera Aí Eu não sei como é que vê a temperatura Aqui na... Porra, não sei mesmo E vamos lá galera Não sei se eu pego a praia Se eu pego aqui por dentro para variar o trajeto Eu vou pegar aqui por dentro Só para Só para mudar Essa moto aqui O problema eu gosto muito Crosser 150 E amarra Crosser 150 A moto muito boa Eu vou pegar por... Não sei se eu pego por dentro Eu vou pela praia mesmo Que é mais rápido Por dentro aqui É legal mostrar Mas vai estar tudo parado Engarrafado, né Está vendo ali? Então O pessoal reclama as vezes, né Um ou outro A galera olhando a moto O pessoal reclama as vezes Tipo, ah, o mesmo trajeto Mas é porque, cara Olha só galera Na boa Olha para cá Olha aqui Parado o trânsito, entendeu? Agora vocês vão ver Quando eu chegar na praia Só falta chegar na praia E estar parado também, né Porra Para ver se sacanear Desculpa o vocabulário Galera Outro dia até ficaram Agora que eu me lembrei Se tem alguém falar nisso De palavrão O pessoal O pessoal que eu chamo É exagero Mas duas pessoas Ou uma pessoa na verdade Reclamou que eu falei palavrão Porque eu estava sem meu celular Galera Eu trabalho na área comercial Então O meu celular É uma ferramenta de trabalho É a mesma coisa Você que trabalha De repente no escritório Você Chega lá E não tem luz Por exemplo Entendeu? Você não pode ligar o computador Por exemplo Como é que você vai trabalhar? O meu trabalho É o WhatsApp direto É telefone direto Eu sou um telefonista Praticamente Entendeu? Então Obviamente que eu fiquei chateado E aí Saiu um palavrão Os meus vídeos Não são Como vocês sabem Não são editados Isso muda tudo Eu podia editar Tirar Não botar o vídeo Mas assim Cara Erros e acertos Eu boto lá no canal Entendeu? Vocês conhecem Vocês conhecem A minha vida Como ela é Não tem muito Muito É Como é que se fala? Não tem edição Não tem nada É como se fosse ao vivo Aqui Eu tô filmando aqui Ao vivo Pra mim é ao vivo Então obviamente Tô sujeito A falar um palavrão Entendeu? Tô sujeito A Pô De repente Fazer alguma coisa Que eu não deveria Mas cara 99% de acerto E 1% errado Tipo a música Do Wesley Safadão Só que não Em relação a mulher Mas porra Em relação a Falar de repente Um palavrão Entendeu? Eu sou casado Nem posso brincar com isso não Se não Pô Eu tô uma porrada aí Aí eu vou parar de filmar Mas é verdade Não é ao vivo É bem diferente Entendeu galera? Vídeo editado Não tenho nada contra não Me amarro Eu não tenho saco E eu acho E o meu estilo É mais Na espontaneidade mesmo Entendeu? Espontaneidade Errou, errou Falou certo, falou certo Entendeu? Obviamente que a maioria Das coisas Eu acho Pelo menos que eu não erro Mas as vezes eu erro Entendeu? Então assim Eu até deixo Quando eu erro O negócio Pode ver Eu não tiro Eu deixo Entendeu? Que isso que é o legal Pelo menos Do meu canal Eu acho Entendeu? Se não vai ficar só Botando só O mundo perfeito Na cara Daí cara Eu não vejo Muita graça Mas Mas Cada um tem a sua Mas mudando de ideia De ideia não Mudando de assunto Olha só o que eu falei Vocês viram como é que tá o trânsito Lá pra Lá pra dentro Mega engarrafamento Né? Vocês vão ver na praia agora E olha Repara só o seguinte São agora 7 e 15 da noite Da noite não do dia, né? São 7 e 15 Caraca Eu vou pegar uma moto ali É uma moto Na verdade Que é uma moto Principalmente usada muito Na Europa Que tem duas É Piaggio o nome Tem duas rodas na frente E uma atrás Mas eu vou tentar pegar Se o sinal me permitir Aqui Pra mostrar pra vocês Mas vocês vão ver Que o trânsito aqui na praia É outro Olha aí como é que tá Então Aqui no Rio Na zona sul do Rio Não tem muita saída Entendeu? Se a pessoa pode pegar praia Ela vai pegar Ela não vai por dentro Porque por dentro Tem comércio Tem muito ônibus Táxi É muito ruim Entendeu? É Pra moto não é legal Ó Tá aberto pra mim o sinal Vamos pegar lá Vamos ver se dá pra pegar lá A Piaggio É essa É a marca, né? O nome eu não sei Como é que chama Qual é a vantagem? São duas rodas na frente Então a moto não Ela não cai É uma scooter na verdade Não tem marcha É uma scooter que São duas rodas na frente E é caro o bagulho, hein? De repente o cara entrou em Copacabana Não vai Não vou conseguir chegar nele Entrou em alguma rua aí, né? Vai saber, né? Mas eu queria mostrar Porque é interessante Muita gente nunca viu Vamos O cara fechou o corredor Beleza Achei Ah, tá aqui Vou mostrar pra vocês aqui, ó Encontro com Quer ver como é que é a Piaggio? O nome? Acho que é Maneiro, pô Assim, eu não teria não Porque eu acho que faz pouca curva, entendeu? Mas assim, é acômodo, né? Porque é uma mistura de carro Moto, né? É um triciclo Ao contrário, né? Ó lá Eu vou trocar uma ideia com o cara ali Agora não dá No próximo Ó, vai abrir o sinal Abriu Eu vou filmar um pouco Eu vou mais devagar pra filmar Ó o cara de bicicleta aqui Ó Vamos filmar aqui o cara? Ó Ó como é que é a parada É uma scooter É com duas rodas Tá vendo? Eixo cardan, entendeu? É bem diferente, né? É muito É a primeira vez que eu vi Aqui no Brasil Primeira vez O bom é que ninguém assalta, né? Ainda não caiu na modalidade de assalto É um conceito mais urbano Assim, né? É O legal é que o cara não precisa botar o pé no chão Entendeu? Ele para e o negócio fica parado, né? Pelo menos eu acho que é assim, né? Boa, botou o pé no chão Mas aí é moto em movimento Mas eu acho que ela parada Eu acho que ela se sustenta Com as duas rodas Eu tô até na dúvida aí Mas vocês sabem por que que existe isso aí? Eu já conversei com uma pessoa Ela já me explicou Caraca, lei seca agora É que lá em Europa O que acontece? Tem categoria de moto Alta cilindrada, baixa cilindrada E é mais difícil tirar a carteira E... E outra coisa É... Essa moto aí Na frente Ela não tá na categoria de moto Então o cara com a carteira de carro Ele não precisa ter carteira de moto Para andar nesse negócio aí, entendeu? Então as pessoas optam por isso aí Porque aí fica... É... Não precisa tirar a carteira, entendeu? De moto Só de carro Ela não tá na categoria moto Não sei se procede, tá? É... Não tenho a certeza não Mas... É... Eu perguntei já E me falava Perguntei para um francês E ele me falou Essa explicação, entendeu? Por que que tem muito lá isso aí Não sei se é verdade Nunca pesquisei Nunca pesquisei Andarilho Você que é o cara que sempre tem a maior pesquisadora aí Do meu canal Você pode... É... Ver isso aí E comentar, hein? Porque realmente Eu não sei Mas foi a explicação que me deram Ó, ele não tá com o pé no chão, não Fala, amigo Maneiro aí, cara É a Piaggio Da marca Piaggio, né? Tem muito na Europa, né? Tô até filmando Tô comentando aqui Ah... Legal, pô Mas você não precisa botar o pé no chão, não Quando você para, não, né? Na realidade, eu vou botar o pé no chão Tá muito equilibrado, né? Valeu, valeu É... Tem que botar o pé no chão É só se tiver muito Sem inclinação, né? Que ele falou, né? Se tiver 100% no liso Não precisa, mas se tiver tipo agora É preciso Mas é isso aí, galera Eu nunca andei Nunca pilotei Sei lá se posso falar que é uma moto Isso É isso aí, galera E olha Cara, olha o tempo Olha o sol Olha o dia Como é que tá Muito maneiro, cara Pô, eu adoro o Rio de Janeiro, cara Eu sempre falo isso Que estraga, na verdade, não é O Rio de Janeiro é maravilhoso, né? O que estraga é essa violência Que a gente tá passando aí, né? Que tal de imagem, né, galera? Que tal de imagem, né, galera? Que tal de imagem, né, galera? Um momento de silêncio E, meu irmão, acabei de receber novas notícias Vocês devem estar muito se perguntando Que tanto o Fernando fala de novas notícias aí, né? Tem muita coisa acontecendo, cara Tem coisas assim Que eu nunca imaginei na vida, tá? Olha só Quem diria, meu irmão Em breve vocês vão ter novidades Breve vocês vão ter novidades E é isso aí Alguns vão gostar Outros, não E agora, galera? Sinal, será que vai demorar horas aí também? Eu tô com o pé ferrado Já andei pra caramba hoje com esse tênis Esse tênis e sapato aqui, né? Tô até com uma bolha aqui, cara Ih, a minha arranha-busa tá no estaleiro O seguro ia fazer Ia aprovar ou não hoje Não aprovou Não aprovou nem desaprovou O vistoriador Acabou que não compareceu Ao horário marcado na Center Moto E combinado Ou seja, furou E eu que me ferrei Porra Então Mas é isso aí, galera De GSX-S1000 A Naked Da Suzuki E a moto está fazendo um barulho fenomenal, galera Tá com o ronco do motor espetacular, hein? Não é porque a minha não, hein? Porra, mas tá Tá tipo o MotoGP, cara Não tô nem falando que eu tô rápido, não Que eu não tô Não tô rápido, não Mas é que o barulho tá O som da moto tá fenomenal, né, cara? Quatro cilindros, né, cara? Eu gosto, cara Eu me amarro, na verdade, né? Cinquenta e cinco por hora Não sei quem falou Do canal Eu tenho que melhorar a minha troca de marcha Porque a moto toda hora que eu troco de marcha Ela me joga pra frente É verdade Mas é porque eu gosto dessa sensação, entendeu? Eu me amarro, entendeu? Eu até fiz um vídeo Legal, uma moto bruta, entendeu? Eu não acho ruim Essa sensação de Na moto te jogar pra frente, entendeu? Essa porrada que dá Eu acho maneira, lógico Um garupa não é Mas é Você sozinho, na moto Pô, eu acho muito maneiro, entendeu? Eu me amarro nessa sensação Então é por isso mesmo que eu faço, entendeu? Que eu vou e dou aquela girada no acelerador Que aí, bum Daquele, entendeu? Mas aí eu poderia também Fazer um outro tipo de pilotagem, né? Mas aí é mais uma opção mesmo Assim, do meu gosto pessoal, entendeu? Na verdade, não tem um certo e errado, entendeu, galera? Vou dar um exemplo O Valentino Rota Todo mundo, se alguém fizer curso de pilotagem É, nenhum piloto vai te falar Pra você frear com todos os dedos Assim, ó Com os quatro dedos, né? Nenhum piloto do mundo, né? De qualquer curso de pilotagem O cara vai falar Freio com um dedo Freio com dois dedos O mais comum é frear com dois dedos Eu freio com dois, por exemplo Freio assim, ó Nesse eu seguro Esse aqui eu freio, né? Mas, enfim O Valentino Rossi, cara Que é o cara, meu irmão O concurso do motociclismo mundial, né? O cara freia com os quatro dedos, meu irmão E o cara foi, porra Multicampeão aí Entendeu? E quem vai falar que tá errado? Alguém chegou e falou Pô, tá errado aí O cara vai falar assim Pô, tudo bem que tá errado Mas tô ganhando tudo Então, eu quero falar isso Por quê? Não existe, galera Cada um é cada um É individual E as pessoas não são iguais Então, assim Cada um se adapta Da melhor forma, entendeu? Tem gente Que se adapta melhor Com um dedo Com dois Outro com quatro Outro com três Outro com sei lá Com o que, meu irmão Mas, assim, isso vale pra tudo Entendeu? Troca de marcha Não tem uma coisa Tipo assim Ah, eu vou é Fazer assim que é o certo Que... Não, meu irmão Cara Cada um tem um jeito De andar De correr De pilotar motos De pilotar carro De dirigir carro Entendeu? Não tem um certo e errado São vários estilos Entendeu? Que tem um pessoal Que, pô Às vezes a pessoa Não faz as coisas Do estilo da pessoa Aí já acham Que tá errado Porque não fez Daquele estilo Que ele fez